E nós já aqui ao lado de Pericles Mendel que traz as notícias para o final de semana. Bom dia, Pericles. Bom dia, Joelson. Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. Eu começo falando aí do seu boteco que hoje tem uma programação a partir das 9 horas da noite com o Dr. Bean. Amanhã tem a partir das 3 horas no seu boteco 100% só para sambar e 10 horas da noite tem Teclana Black Roots. No domingo, a partir das 5 horas tem nosso samba. No Planeta Diário, hoje tem Tributos do Planeta com as bandas Perfect, Illusion e tocando Guns N' Roses. E ainda a banda Santa Fé com o melhor de Bon Jovi e o DJ Isaac Nathan. Na programação do sábado VIP do Planeta, amanhã tem Garage Nacional, Martini Cadillac e o DJ Igor Dantas. No California Pub, hoje tem palco aberto a partir das 9 horas da noite e amanhã tem a banda Rádio Rock. Na programação do Diploma, hoje tem Calcinha Preta e Forró Cavalo Branco. E na Pink Elephant também, hoje tem a festa de 8 anos da Teresina FM com o show de ICMC e ainda o DJ Pastel. Joelson, só para encerrar aqui as dicas, eu vou dar aqui lá em União, hoje no Balloon Hall, aí tem uma grande festa com Wesley Safadão e Garota Safada. E na praça lá do município tem Forró Sacode. Muita movimentação, portanto, em União. Pérez, muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana, Joelson. Bom final de semana para você.